Salve minha rapaziada, no jogo de ontem foi o último do Andréas Pereira com a camisa do Flamengo, o jogador tinha vontade de continuar pelo clube, mas infelizmente não era ele que decidia. Então já comenta aí se você queria que o Andréas tivesse ficado no Flamengo, e vamos assistir o seu discurso de despedida. A minha relação com o Flamengo, com todo mundo, com o grupo, com o Marcos Braz, com o Bruno Spindle, todo mundo me ajudou muito, e eu sou muito grato a isso, sobre o meu futuro. Eu vou, primeiro eu vou comemorar aqui essa vitória com a equipe, e depois eu vou falar com minha família, meu empresário, falar com o Marcos Braz, e vamos ver o que eu tenho aí para o futuro. Então, sobre o meu futuro, e também sobre, eu queria falar, a relação entre eu mesmo e o Flamengo sempre foi muito boa, o grupo, todo mundo me trata super bem, e esse ano para mim foi incrível, apesar de não ter ganhado os títulos, mas se realmente não der certo, claro, eu sempre vou sair com a cabeça erguida, esse grupo é fantástico, minha relação, eu amo o clube, amo o Flamengo, eu sou o Flamengo e com certeza não é uma despedida, se eu sair, eu vou voltar no futuro, eu tenho certeza. Então, eu sou, não sou o dono do meu nariz, mas ter que decidir essas coisas também, eu já deixei muito claro isso em várias entrevistas, que eu gostaria de permanecer, mas não está nas minhas mãos, 100%, e por isso que eu vou conversar com todo mundo, alinhar certinho, e ver o que é o melhor para mim e para o clube. Eu estava focado no jogo, eu falei para o meu empresário, falei para todo mundo me deixar em paz, eu quero fazer o jogo, quero ganhar o jogo. Agora, sim, vou comemorar com meus companheiros, e depois dessa viagem aí, quando chegamos no Brasil, vou conversar com todo mundo e ver o que vai acontecer. Foi um jogo difícil, como eu disse, depois de uma longa viagem, estamos um pouco cansados, sofremos, fizemos o gol, sabemos sofrer, que é muito importante também, e mesmo a gente, talvez não estando no nosso melhor dia, a gente sofre junto e ganha o jogo, e isso mostrou também o caráter do time, e também mostra o que o professor Dorival, Lucas, aqui passa para a gente, e que está sem casa. A razão tem que construir um aeropuerto para que nós viajamos diretamente aqui, porque o viaje foi incrível, seis horas de voo, mais seis de bus, estamos muito cansados e ainda ganamos o partido, então, estamos um pouco mais preparados, seguro que podemos fazer um bom partido, mas fizemos bem, fizemos um gol e sabemos sofrer. Então já comenta aí rapaziada, qual sua opinião sobre esse assunto, você queria que o Andréas ficasse ou não? Já deixa o like e não se esquece de se inscrever aqui no canal. E aí